Mensagem para um dia melhor Quando Jéssica veio ao mundo, ela trazia a cabeça amassada, os traços deformados, devido ao parto difícil vivido por sua mãe. Todos olhavam e faziam aquele ar estranho, careta, dizendo que ela se parecia com aqueles jogadores de futebol americano espancados. Todos tinham a mesma reação, menos a sua avó. Quando ela viu, a tomou nos braços, seus olhos brilharam. A avó olhou para aquele bebê, sua primeira netinha, e emocionada, ela falou assim, que linda! No transcorrer do desenvolvimento daquela sua primeira netinha, ela estaria sempre presente. E um amor mútuo, profundo, passou a ser compartilhado a partir daquele momento. Quando a avó recebeu o diagnóstico, anos depois, de mal de Alzheimer, toda a família se tornou especialista no assunto. Todo mundo queria cuidar da avó. Parecia que, aos poucos, ela ia se despedindo. Ou eles a estavam perdendo. Começou a falar em fragmentos. Depois, o número de palavras foi ficando sempre menor e menor, até não dizer mais nada. Uma semana antes de falecer, o seu corpo perdeu funções vitais e ela foi removida. Aconselho médico, ela foi para uma clínica de doentes terminais. Jéssica insistiu para ir vê-la e seus pais levaram ela lá. Ela entrou no quarto onde a vovó Naná estava e a viu ali sentada em uma enorme poltrona ao lado da cama. O corpo estava encurvado, os olhos fechados, a boca estava entreaberta, mole. A morfina a mantinha adormecida. Lentamente, Jéssica se sentou à sua frente, tomou a mão à esquerda e segurou. Afastou daquele rosto amado uma mecha de cabelos brancos e ficou ali sentada, sem se mover, incapaz de dizer alguma coisa. Só observando a avó. Desejava falar, mas a tristeza que a dominava era tamanha que não conseguia controlar. Então, aconteceu. A mão da vovó foi se fechando lentamente em torno da mão da neta, apertando mais e mais. O que parecia ser um pequeno gemido se transformou em um som. E de repente da sua boca, depois de tanto tempo sem falar nada, uma palavra. Jéssica. A garota tremeu. Era o seu nome. A avó tinha quatro filhos, dois genros, uma nora, seis netos. Como ela sabia que ela era Jéssica que estava ali? Naquele momento, a impressão que Jéssica teve foi que um filme foi exibido em sua cabeça. Viu e reviu a sua avó nos quatorze recitais de dança em que ela se apresentou. Viu ela sapateando na cozinha com ela, brincando com os netos enquanto os demais adultos faziam a ceia na sala grande. Então Jéssica olhou para ela ali e vendo em que se transformara aquela mulher, chorou. Chorou muito. Deu-se conta de que ela não assistiria ao seu último recital de dança. Nem voltaria a torcer com ela pelo seu time de futebol. Nunca mais poderia se sentar ao seu lado para admirar a árvore de Natal. Não a veria toda arrumada para o baile de formatura. As lágrimas corriam abundantes por suas faces. Acima de tudo chorava porque finalmente compreendia que a avó havia se sentido no dia em que ela nascera como uma pessoa especial. Como naquele momento ela também estava se sentindo. A vovó Naná, ao olhar através da sua aparência, enxergara lá dentro Lentamente Jéssica soltou a mão da avó, Enxugou as lágrimas que molhavam seu rosto, Ficou de pé, Inclinou-se para a frente, A beijou E num sussurro disse Vovó, Você está linda! Sabe, essa história de hoje é só para te lembrar. E se você deseja ensinar a seus filhos o que é o amor, Precisa demonstrar sempre, todos os dias. Não negue carinho, amor, atenção. Não veja aparências, veja o interior das pessoas. O que você faz ou diz é hoje a semeadura farta de bênçãos que o mundo vai colher lá na frente, No decorrer dos anos dos teus filhos ou de quem você ama indistintamente. Então ame e demonstre isso sempre. E o mundo vai te agradecer Por ter sido alguém que entregou ao mundo Um ser que sabe amar De forma incondicional E irrestrita. Porque é preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã. Um dia lindo pra você Que seja maravilhoso Essa quinta-feira de TBT E essa bonita mensagem Que eu fiz há 10 anos atrás Pra você recordar Tchau, tchau, tchau